Fala galera! Crocodilo do Crocodilo Games! Já estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17! Isso mesmo molecada! Mais FIFA 17 aqui no canal! E hoje vamos falar sobre o aniversário do Ultimate Team que está muito próximo de chegar, mas muito próximo mesmo! E esse vídeo é para alertar você a conseguir extrair o máximo desse evento porque é um evento muito legal! E se você puder, você vai conseguir ganhar muitas coins! É só acompanhar o vídeo até o final! Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no Ultimate Team já clique aqui embaixo no botão inscrever-se! E se possível, vamos ver se você deixa aquele seu likezinho! É muito importante para a gente! Ajuda muito na divulgação do canal! Vamos entender como funciona esse evento de 8 anos de aniversário do Ultimate Team! Eu não me lembro, mas acho que desde o FIFA 13 ou FIFA 14 todos os anos nós temos o aniversário do Ultimate Team! E junto com isso, a EA Sports elabora para um período... Packs promocionais de 50 mil, packs promocionais de 100 mil, 25 mil... Toda hora pipocando! Agora nós temos a novidade dos packs de 150 mil, 125 se eu não me engano! Nós temos muitas coisas acontecendo! Então, durante esse período, abre-se muitos packs, molecada! Mas muito mesmo! E como vocês sabem, quanto mais packs são abertos, mais cartinhas nós temos no mercado! Isso faz com que os valores de algumas cartas... Isso não significa que todas as cartas vão abaixar o preço, mas significa que algumas cartas vão abaixar o preço! Eu já fiz vídeos de trade aqui no meu canal explicando para vocês como investir dinheiro nessa época! Então, nós vamos ter muitos packs sendo abertos e algumas cartas caem o valor! É a hora que você que tem um pouquinho de coins, investir nessas cartinhas para conseguir uma grana! Outra coisa que você pode investir um dinheiro também, durante esse período... É que nós temos agora, nesse FIFA 17, o Squad Build Challenge! Aquele modo que a gente já tem aqui no canal vários vídeos... Nós vamos trocando elencos por recompensas! Isso mesmo! E como nós tivemos aí na Black Friday, tivemos em outros eventos... Sempre tem um eventozinho da EA Sports trocando ali... Garantia de uma cartinha com o overall 82! Um desafio que você precisa de bastante cartinhas com o overall 83, 84! E essas cartinhas, durante algum período, estão com um valor bem baixo! É a hora de você aproveitar esses momentos e armazenar essas cartinhas... Guardar algumas cartinhas para depois vender ou fazer os próprios desafios com um pouco de tranquilidade! Porque durante o período dessas festas, o valor dessas cartinhas dá uma subida só por causa desses desafios! Então, fique muito atento aí! Outra coisa, a EA Sports disponibiliza packs e algumas recompensas grátis para vocês! Se vocês entrarem no aplicativo do celular ou entrar no web app, vocês podem conseguir alguns pacotezinhos, conseguir alguma grana... Para você que está começando no time em team, esses packs não são aquelas recompensas maravilhosas! Mas para você que está começando, está precisando de uns contratos, está precisando de uns 5, 10 mil... Às vezes eles dão até 15 mil num packzinho... É importante você entrar todo dia e atualizar o seu time em team, faz com que o seu time vá melhorando aos poucos! Nos outros anos nós tivemos torneios, molecada! Você ganhava uma vez, você ganhava um uniforme! Você ganhava duas vezes, você ganhava 15 mil! Você ganhava duas vezes esse torneio, ganhava 30 mil! Você ganhava quatro vezes, você ganhava até sete vezes, que era o número de aniversários que estavam acontecendo no time em team! Depois desse ano nós vamos ter oito! Eu não sei quais vão ser os desafios que nós vamos ter esse ano! Mas esses torneios movimentavam bastante porque todo mundo queria um uniformezinho, todo mundo queria ganhar as recompensas! Outra coisa que aconteceu, eles lançaram algumas cartinhas durante esse período com a formação, com a posição dos jogadores numa posição diferenciada! Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que todos nós sabemos que ele vem ali na ponta esquerda, ele estava como centroavante! Eles lançaram uma cartinha normal do Cristiano Ronaldo, não era nenhuma cartinha informe, não era nenhuma cartinha colorida, não era nada disso! Mas eles lançaram uma cartinha normal do Cristiano Ronaldo, que era centroavante! Então, todo mundo saiu em busca de abrir packs para ver se tiravam essas cartinhas! Eu lembro que tinha o Hulk, centroavante, tinha umas cartinhas bem legais, com posições para ajeitar o time e deixar o time muito bom! Então, foi todo mundo em busca no mercado para tirar essas cartinhas! Não sei se isso vai acontecer novamente, espero que aconteça, porque dá uma movimentada legal no mercado e dá aquele clima, dá aquele gelinho na barriga na hora de abrir os packs! Última dica para vocês se prepararem para esse evento é conseguir o máximo de cartas consumíveis, molecadas! Aquelas cartinhas contratos, fitness, entrosamento, posicionamento! Essas cartinhas saem muito nas aberturas de packs e os valores delas caem! Se você tiver dinheiro e puder armazenar para futuramente, daqui a um mês, um mês e pouco, você conseguir vender e tirar uma grana boa, É legal para você aí que tem uma grana para fazer um investimento, para daqui a um mês, um mês e pouco, você dobrar a sua grana! Essa dica que eu queria deixar aqui para vocês, eu estou falando aqui de uma coisa que acontece todos os anos! Pode ser que esse ano o FIFA resolva não fazer, mas todos os anos eles vêm fazendo, provavelmente ou essa semana ou semana que vem esse evento rolo! É só se preparar aí, eu já estou me preparando e vamos ver se nós temos sorte aí e na hora de abrir os packs, quem sabe venha umas coisas muito legais! Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui no canal! Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a gente! Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se! Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui, molecada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho